É muito bom estar aqui, e é muito bom estar com vocês aqui. A vida é bacana quando ela é cheia de improvisos, de coisas especiais, Marcos. E hoje é um dia muito especial para nós da Consiste. Obrigado a vocês pela presença, obrigado pelas doações, sejam todos bem-vindos. Mas antes de começarmos o nosso evento, nós vamos abrir um espaço para fazer uma homenagem a um amigo muito querido, a uma pessoa muito especial. Seu Silvio era assim, doce, terno, colocava amor em tudo o que fazia. Ele e Dona Regina, que estão aqui conosco, também foram palestrantes do lanchinho. Impressionante, além de serem palestrantes, olha que riqueza a lista de eventos que eles tiveram conosco na nossa empresa. Na Consiste, nós somos muito gratos a quem nos ajuda. Obrigada, Mara Regina. Muito obrigada, Sessu. Um beijo, um beijo, um beijo. Fica com Deus. São três os focos do nosso banchinho. O primeiro deles é a nossa equipe. Pessoas que pensam diferente, completamente fora da caixa. É muito bom trabalhar com eles. O segundo deles são os nossos clientes. São eles que põem dinheiro no nosso caixa. E o terceiro, a sociedade, aqui representada por vocês. Hámos de devolver uma parcela do que nós recebemos. São três também os nossos objetivos. O primeiro é aprender. Aprender cada vez mais. E, inclusive, desaprender. O segundo é construir uma rica rede de relacionamentos. E a nossa vale ouro em pó. E o terceiro, que eu acho o mais gostoso de todos eles, Marcos, é viver um grande momento, é celebrar a vida. A vida é para ser vivida agora. Viva o hoje. E nós, com esses três objetivos e esses três focos, construímos uma história que já dura 30 anos. E que estamos comemorando nesse lanchinho de número 300. E por falar em 300, vejam esse filme. E você, o que é sua profissão? Eu sou um apatão. E você, o acadêmico, o que é sua profissão? Sculpão, senhor. E você, o blacksmith. Spartans! E nós, isso! Consiste! 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 Abre! O Ramiro de contribuiu conosco também, com as minhas casas, não é? Vejam a nossa logomarca. Nesses 30 anos, nós implantamos soluções em mais de 1.270 empresas. Eu estou falando de felicidade. Eu estou falando de empresa. E a junção dessas duas palavras formam o slogan do nosso produto carro-chefe. O nosso XTR. XTR multiplicando tempo e resultados. Mas o que ele faz? O que ele... O XTR é fazer mais, melhor, mais rápido, cada vez mais, e em qualquer lugar. Cada lanchinho, nós temos uma palavra. Nesse lanchinho, nós temos duas palavras. Não, eu falei duas palavras. Ou muda, ou dança. E é por isso que nós convidamos a dedo, doutor Frederico Porto. Médico, nutrólogo, autor de Antecipio Inevitável, com vocês, Frederico Porto. Boa tarde. Boa tarde. Bem, é um prazer estar aqui. Ainda mais com o nome mineiro cinelanchinho. Não é isso? Me senti em casa. Bem, mineiro. É um prazer estar de volta a Salvador. Eu sempre digo com a minha esposa que eu tenho uma alma baiana, me sinto muito bem aqui. E sou médico, como o Brasil falou, sou psiquiatra e nutrólogo. E atuo no mundo corporativo, mais ou menos uns 15 anos. Sou professor convidado na Fundação Dom Cabral, que é um centro de excelência de gestão que tem em Belo Horizonte. E o tema que nós vamos falar aqui hoje chama-se Antecipio Inevitável, a arte e ciência de liderar mudanças. Vivemos uma época única, ou seja, onde a todo momento nós somos bombardeados por acontecimentos que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto. A conversa aqui hoje vai ser quais características nós precisamos desenvolver para poder lidar melhor com essas mudanças, ainda mais no momento em que o Brasil está passando. Mas que pode ter certeza. Depois disso, hoje em dia, João Paul Sartre, o que não te mata te faz mais forte. Não é isso? Nós sairemos mais fortes lá na frente, com certeza. Eu vou começar a minha fala com o Peter Drucker. O Peter Drucker disse o seguinte, que daqui a algum tempo, alguns séculos, quando a história da nossa época for escrita da perspectiva do futuro, acho bastante provável que aos olhos desses historiadores, o evento mais importante não terá sido a tecnologia, nem tampouco a internet ou o comércio eletrônico, e sim a mudança sem precedentes na condição humana. Pela primeira vez, e digo isso literalmente, um número substancial e cada vez maior de pessoas tem escolhas. Pela primeira vez, elas precisam gerenciar a si mesmas. E nós estamos totalmente despreparados para isso. Primeiro, porque quando você tem mais escolhas, a nossa angústia aumenta, ela não diminui. Se você perguntar para o seu avô se ele tinha alguma dúvida do que ele ia ser na vida, ele não tinha esse problema. Isso é um problema para o seu filho, que pode escolher entre 150 profissões diferentes, só de curso superior. Eu vi na capa de uma revista sobre vestibular. E aí é um problema, porque é tanta opção que fica angustiado. Há 20 anos atrás, você ia comprar uma calça jeans, só tinha que saber o número, não é isso? Era 38, 36, mais nada. Hoje você vai lá, tem estrutura baixa, estrutura alta, boca apertada, boca assim, tem 50 tipos diferentes. Eu fui lá, esse dia na leve, eu fiquei impressionado, 101 barra 4, 101 barra A, como é que terminou, e eu não sabia qual que ficou boa. Eu não lembrava, mas tanta calça. E aí você sai com uma sensação assim, será que alguma das outras 25 que eu não provei, não experimentei, não ficarei melhor do que as que eu estou levando? Essa é a sensação que a gente tem. Isso é a angústia da liberdade. É o paradoxo da escolha. Então eu sempre digo que estou angustiado, isso é bom, você tem escolhas. Se não tivesse, se você não tivesse escolhas, você não teria esse tipo de angústia. Então esse é o desafio para todos nós. Então a dificuldade de gerenciar é porque cada um tem que gerenciar a si mesmo. Então se até agora toda a produtividade do mundo foi baseada no fundo porque as máquinas surgiram, agora é a vez de você olhar para dentro que o ser humano tem que ser capaz de produzir mais. Esse é o desafio. Porque antes você só precisava montar, Ford criou a linha de montagem, a Toyota criou um sistema Lean, até então era máquina. E agora eu vou depender das pessoas. O último gargalo é o comportamento humano. Não é isso? As pessoas não estão acima do peso porque falta dieta no mundo. Não, eu vou mudar o comportamento. As pessoas morrem de coração porque não mudam o comportamento. É tudo comportamento. Todo problema é um comportamento. E não há dúvida que uma das maiores pressões por mudança que temos hoje é a quantidade de informação que todos temos de lidar. Para você ter uma ideia do volume, se você pegasse toda a informação que havia no mundo, no ano 1 da era cristã, no ano em que Jesus nasceu, e você considerasse aquilo uma unidade de informação, ela só ia dobrar para passar de 1 para 2 unidades 1.500 anos depois. Ou seja, foram necessários 15 séculos para dobrar o volume de informação. E dobra novamente, passa de 2 para 4, 250 anos depois. E conforme essa legenda acima e à sua direita, o tempo para o volume de informação dobrar, vai diminuindo. Sendo que 73 dobrava a cada 7 anos e hoje, acredita, se torna a cada 12, 10, 12 meses, além da lei de burro, que era a cada 18 meses. Se continuar nesse ritmo, acredita, se dá pelo ano 2025 vai dobrar a cada 70 dias. É evidente que nós somos uma sociedade repleta de informação, sedenta por conhecimento e desesperada por sabedoria. Mas não tenho dúvida que esse volume de informação pressiona qualquer um, em qualquer área, a estar continuamente, tendo a aprender uma coisa nova, tendo que mudar, não é isso? É só mudar o seu celular, se atualizar o sistema operacional do seu celular, não é isso? Muda a cara dele, você sente um incômodo, não é assim? Porque ele tem um iPhone, fez um lá para ele no iOS, e falou, nossa, mudou o botão, ele era um vermelho escuro, agora ele é caro. Você adquire um celular novo e tem o mesmo problema, ou qualquer outro aparelho eletrônico, então você tem que aprender, então essa curva de aprendizagem, essa informação obriga todo mundo a estar continuamente mudado. Eu gosto de sempre dar alguns exemplos. Esse aqui é o maior varejista do mundo, a maior empresa do mundo, tem 2 milhões de funcionários, 8 mil lojas. Acredita-se que em 2017, essa aqui que você nunca entrou numa loja dela, vai ser maior do que o Walmart, a Amazon. Você nunca entrou numa loja dela. Você pode comprar navio pela internet. Entende? Entende qualquer coisa que você quiser. Exemplos impressionantes. Essa aqui é uma empresa americana que vende óculos. Você entra no site, fotografa o seu rosto, vê, porque nos Estados Unidos você não precisa de um médico para poder falar o seu grau. Você vai num opometrist, tem um técnico. Então ele vai e fala seu grau é tal. Você vai, então entra no site, vê a foto do seu rosto, vê qual ruptura, qual armação fica melhor. Compra, mas a Warby Parker te manda a que você comprou e mais quatro para você testar se é realmente aquela. Você pode escolher outras quatro que vêm junto. Você testa se você quer ver se uma das cinco ficaram melhores e devolve as outras quatro. Vem o Sedex pago. Fatura 600 milhões de dólares por ano. Inacreditável, né? Eu brinco, não sei se você funciona no Brasil, você vai pegar os quatro, tá pro clima, o tipo. Mas a ideia é boa. Eu pusei nejo ali porque eu ouvi uma história do Alexandre Bonorino, Bonorino, que é o vice-presidente de recursos humanos da IBM, um brasileiro impressionante, ele é um carioca, quando ele mudou para a China, ele reuniu 50 funcionários da IBM, na sala para se apresentar. Ele falou, eu sou fulano de tal, e eu sou deste lugar. Ele projetou o Cristo, o Redentor. Aí ele olhou assim, os chineses todos fizeram carta de paisagem, ele falou, vocês não sabem onde que é isso? O pessoal, não. Aí ele falou, Rio. Ah, Rio, Brasil. Aí ele deu uma ideia na cabeça, eu vou perguntar, mas essa figura você sabe quem é? O Cristo. Ninguém sabia quem era Jesus Cristo na sala. 50 funcionários da IBM, tudo assim, doutor, não é? Aí ele falou assim, Jesus Christ, aí um lá no fundo falou, ah, catolicismo, ele falou, é, catolicismo. Esse é o planeta, essa é a complexidade. Mas imagina, 50 funcionários da IBM na China, ou seja, como é que o mundo é grande, não sabia quem era Jesus Cristo. Esse mostra o mundo que a gente vê, a complexidade. Sabiam que era Jesus? Pois é. É o mais conhecido, não é? John Lennon, se duvidas, sabiam, não é? Essa tinha aquela previsão de John Lennon, não é? Porque daqui a pouco ficaria verdadeira. Bem, Pelé, com certeza, Ronaldo, saberia, isso é verdade. A nossa performance na vida, ou seja, a nossa capacidade de entregar resultados é determinada por três coisas. Pelo seu talento, que uma parte é nata e uma parte é adquirida por treino. Desde que Malgo Gladwell escreveu Outliers, nós sabemos, ele cita o estudo de um professor da Universidade da Flórida chamado K. Anders Erikson, que provou que para você ficar bom, ter um nível internacional em qualquer coisa, você tem que praticar pelo menos 10 mil horas. São três horas por dia durante dez anos. É isso que o camarada é, ou seja, o de vida é mais talentoso não é porque ele nasceu talentoso, é porque ele treinou mais. Então ele provou isso com músicos, ele estudou músicos da Academia de Música de Berlim. Um músico que virava o solista da orquestra, que é o ato da carreira de um músico clássico, ele treinava três mil horas a mais do que um músico que virava o professor de música. Porque tem três graus na carreira. Professor, membro de uma orquestra, solista da orquestra. Então, ninguém é talentoso por acaso. Até o Romário treinou. Não é isso? O que o Romário fazia? Ficava na banheira igual o Fred, não é isso? Diferente de Fred que assistia o jogo, na área, no adversário. Caio jogava no chão, queria fazer um penteo, Romário não. Romário, quando o cara virava o zagueiro já não estava atrás dele, ele dava um toque. Só o toquinho. Onde é que ele treinava aquele toquinho? Três horas de futebol, na barra do dia. É o mesmo toque. É o mesmo toque. Ele era bom naquele toque. Ele sabia usar ele. Três horas. Não é um treino qualquer, evidentemente. Porque senão, todo paulista seria um Ayrton Senna. Passam quatro horas por dia no trânsito, não é isso? Não é assim, tem que chover e ir para interláveis. Isso que o Ayrton fazia, ele molhava a pista, e aí pilotava na chuva, não tinha ninguém indo a ir na chuva. então, nunca aceita, para ser bom em qualquer coisa, é claro que tem um traço nato, mas ninguém teve isso sem muito treino, muito treino. Então, se você vai pegar Tiger Woods, Neymar, qualquer um, treinava, treinou muito, treinou desde quatro anos de idade, desde três anos de idade, sentava com as duas pernas, treinou, foi treinando. O Tiger Woods o recebeu quando ele tinha oito anos de idade. e ele fala na biografia do Tiger Woods que ele viu o Mozart. Ele viu o Mozart que jogava golf desde os três, que o pai treinava com ele desde os três. O pai dava a aula de golf para a criança. Ele gostava de ensinar a criança a jogar golf. Então, uma parte é o nosso talento. Muito bom. Outra parte é a nossa atitude. De nada vale ter talento se você não tem atitude. Você conhece, por exemplo, meu exemplo predileto é o Tim Maia. De cada dez shows que o Tim Maia marcava, ele não ia a seis. Eu peguei um motorista no Rio de Janeiro que ele tinha orgulho de dizer que ele tinha dois ingressos de shows do Tim Maia que ele comprou foi o Tim Maia ou foi. Ele nunca conseguiu assistir o Tim Maia. Ele não conseguiu assistir, eu era fã do Tim Maia. Comprei duas vezes e eu desisti, não foi para comprar mais. Você sabe que quando o Tim Maia morreu tinha vários processos por causa dessa história. Tanto é que no dia que ele morreu no pau, que ele passou mal no pau, eles pensaram que ele estava para avaliar e ir embora no meio do show. Então tem talento mas não tem atitude. E por último, a oportunidade. Você pode ter talento, você pode ter atitude e a oportunidade ainda não apareceu na sua vida. E as oportunidades surgem em nossas vidas de duas formas. Ou nós vamos ao encontro delas ou elas vêm o nosso encontro. Quando elas vêm o nosso encontro, geralmente elas vêm maquiadas de um problema. Tudo de importante, de diferente que você fez na sua vida foi você reagindo a algum problema. Não é verdade? Tudo. as melhores mudanças, as mudanças para melhor que você teve na vida foi geralmente você reagindo a um problema. Eu gosto de contar uma história que eu li recentemente do Akil Morita, o fundador da Sony. Se você leu Steve Jobs e gostou, você tem que ler Akil Morita, Made in Japan. Só achei lá na fundação do Alcabral que eu caí uns pedaços, velhinho, eu tenho 30 anos o livro. Eu já ouvi uma história, várias pessoas falando que no Japão você não manda o funcionário embora. É proibido. Não, a cultura japonesa. Não é verdade. Aqui o Morita conta no livro dele que no pós-guerra americano os Estados Unidos exportou todos os sociólogos de esquerda para o Japão. E eles criaram uma lei, uma lei no Japão que não podia ser mandado, o funcionário não podia ser mandado embora. Porque as empresas tinham que funcionar como uma previdência social do pós-guerra, senão o pessoal ia passar fome e criava outra guerra civil. Criava guerra civil. Então, era uma lei americana, imposta para os Estados Unidos que era proibido mandar alguém embora. Não era cultura japonesa. Como eles não podiam mandar embora, eles tinham que ter uma eficiência absurda para ter lucro. E daí que nasceu o Toyota, o Lean, o Toyota Production System, o sistema de produção da Toyota. Tudo nasceu pela necessidade de ser eficiente porque você não podia mandar ninguém embora. O problema criou outra vez a maior revolução da indústria da segunda metade do século XX. Você sabe que a Toyota entregava um carro nos Estados Unidos em 26 dias, no sedã. Saia do Japão e era entregue. Começava a ser fabricado, ficava pronto, entregue nos Estados Unidos em 26 dias. A GM gastava para fabricar um carro nos Estados Unidos em 60 dias. Essa que era a diferença. Essa que era a diferença. Então, o problema gerou uma oportunidade. A lenda conta uma história que existia um sacristão em Londres que era analfabeto e um dia trocaram o padre da igreja. Como ele era analfabeto, o padre mandou embora porque ele não queria um sacristão analfabeto. Esse sacristão deprimido andando pelas ruas de Londres, ele estava sem emprego e ele deprimido resolveu fumar um cigarro. Mas ele não achou nenhum lugar para comprar um cigarro para fumar. Ele teve uma ideia, juntou as economias e abriu uma tabacaria de 24 horas que 30 anos depois tornou uma rede de tabacarias pela Europa. Um dia ele entrou no banco para fazer um negócio e o gerente falou assim, eu leio aqui, assino o contrato. Desculpe, eu não sei ler. O camarada olhou por ele e falou impressionante. E o senhor, analfabeto, criou este império. Imagina se você soubesse ler e escrever. Ele falou, meu amigo, se eu soubesse ler e escrever, eu seria sacristão até hoje. É verdade, né? Então, vem o nosso encontro com o problema. Como é que a gente vai encontrar uma oportunidade? Se você faz o que sempre fez, você vai conseguir o que sempre conseguiu. A oportunidade só vai surgir se você fizer coisas diferentes. Não é isso? Você tem que fazer alguma coisa diferente. porque a oportunidade é um efeito colateral de uma outra coisa que você foi fazer. As melhores coisas das nossas vidas são efeitos colaterais. Você não saiu de casa um dia e falou, vou casar com fulano. Não. Você foi a algum lugar, alguém te apresentou, você namorou, nós vamos e casamos. Você não falou assim, vou trabalhar em tal lugar. Raramente é assim. Você foi a algum lugar, leu, assistiu a palestra de alguém e requise trabalhar naquela empresa. Então, é um efeito colateral. É sempre um efeito colateral. Então, para gerar oportunidades, nós temos que enxergar as oportunidades por trás dos problemas e fazer coisas diferentes para que, por efeito colateral, as oportunidades possam surgir. Mas nós vamos falar sobre mudanças. Então, nós vamos falar das pessoas que têm um talento para lidar com mudanças. Têm traços especiais. São pessoas chamadas de resilientes. pessoas que têm habilidade de absorver altos níveis de mudança exibindo uma mínima disfunção do comportamento. Não é isso? Esse herói fala assim, como é que esse cara aguenta isso? Ele aguenta. Não é isso? Isso é uma resiliência. Ele sobrevive. Ele sobrevive saudavelmente. Então, isso aqui é parte de uma linha da psicologia que ao invés de estudar doença, por que o fulano é neurótico, o outro que é psicótico, tudo, né? Você sabe que não tem saída, né? Se você for no seu psicanalista, se chegar atrasado, a consulta, você é resistente ao tratamento. Se você chegar na hora, você é obsessivo. E se chegar antes, você é ansioso. Entende? Entendeu? Então, ao invés de estudar por que todo mundo tem uma doença, ele fala assim, por que tem gente que é feliz, tem saúde psíquica? O que essas pessoas têm em comum? É uma nova maneira de enxergar a psicologia. Isso também passa pela medicina. de uma mudança. Eu sempre digo, se você for em um médico, qualquer médico, perguntar sobre qualquer doença para ele, ele conversa com o que inteiro se você conversar, porque, velho, sobre infarto. Quando ele pergunta para ele assim, o que eu preciso para ser saudável? Ele não te fala cinco minutos. Fala. Eu tenho que comer verdura, legumes, carne magra, a conversa não dura cinco minutos, porque ainda não é, a gente ainda não sistematizou esse conhecimento na área médica. nós estamos começando a fazer isso. Muito bem, então, os resilientes têm algumas características. Se nós nos envolvermos, nós vamos nos tornar mais resilientes. Se você praticar, você pode não se tornar um clodoaldo. O clodoaldo é aquele nadador brasileiro paraolímpico, de Fortaleza, o clodoaldo das Olimpíadas, geralmente ele ganha mais medalha sozinho do que o Brasil inteiro olímpico. Ele ganha sozinho como nadador paraolímpico. Sozinho. Você pode não se tornar um clodoaldo, claro, mas certamente seis meses, um ano de prática, de resiliência, você vai estar mais resiliente do que você estaria hoje. Vou falar sobre cada uma. A primeira é ser positivo, focado, flexível, organizado e proativo. A primeira característica é o que é ser positivo. O divino resiliente tem o que eu chamo de otimismo realista. Você tem um mundo exterior e todos nós representamos a realidade dentro da nossa cabeça. Então, cada um, apesar do mundo poder ser o mesmo, cada pessoa representa de uma forma diferente. Entre o mundo exterior e a sua representação interna que vai determinar o seu estado mental, que vai determinar o seu comportamento, existe um filtro. Está certo? Como se fosse em óculos que nós usamos. Se você colocar um óculos vermelho, você vai ver tudo vermelho. Se você colocar um azul, você vai ver tudo azul. E o mundo não é azul nem vermelho. Ele é multicolor. Mas o óculos que você está usando vai determinar o que você vai ver lá fora. Ou seja, o que você vê lá fora é o que você carrega dentro de você. É isso que acontece. Ou seja, nós percebemos no mundo aquilo que nós acreditamos. Esse óculos é composto pelas nossas crenças. Nós temos três tipos de crenças que nos limitam ou nos alavancam na vida. De possibilidade, se é possível ou não. Se você não acreditar que é possível, você não vai ver possibilidade. Crenças de capacidade, se eu sou capaz ou não. E, por último, de merecimento, se eu mereço ou não. Se eu não acreditar que eu sou capaz, porque é possível. Se eu não acreditar que eu sou capaz ou se eu não acreditar que eu mereço, eu não vou me movimentar, me comportar para fazer alguma coisa acontecer. Então, vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou dividir a sala no meio aqui, fazer desse picolor, dividir aqui. Quem tiver do meu lado direito, daqui a pouco, eu vou pedir para fechar os olhos. Está bom? E aí, eu vou mostrar uma figura para o pessoal da minha esquerda. Está bom? Aí, eu vou pedir o pessoal da esquerda para fechar os olhos e vou pedir o pessoal da direita para abrir os olhos e depois eu vou pedir para todo mundo abrir os olhos. Combinado? Então, o pessoal da minha direita aqui, fecha os olhos, por favor. O pessoal da minha esquerda, dê uma olhada nesta figura. O pessoal da minha esquerda, fecha os olhos. O pessoal da direita, abre os olhos e dê uma olhada nesta figura. E agora, todo mundo dá nos olhos. Quem vê uma jovem nesta figura? Uma jovem. Quem vê uma senhora idosa? Aqui, estatisticamente, aqui nesta sala. O que eu fiz? Primeiro, para aquele grupo de lá, eu mostrei uma jovem, só tinha a jovem. Depois, eu mostrei uma figura que só tinha a senhora idosa, para o grande grupo de cá. Quando eu projeto essa que tem as duas, para quem eu mostrei primeiro a jovem, eu vejo. Para quem eu mostrei mais senhora idosa, mais gente vê senhora idosa. Os dois estão aqui. Vou mostrar as duas. Aqui, o queixo da senhora idosa é o colo da moça. A boca da senhora idosa é o colazinho que a moça usa. E o queixo da jovem é o nariz da senhora idosa. Você sabe que a única coisa que não para de crescer é a orelha e o nariz. a gente, não é? Como diz que esse olhão acontece. Está certo? Todo mundo viu as duas. Mas essa figura é conhecida. Com alguns de vocês aconteceu assim, você olhou essa daqui e ficou assim, cadê uma moça? Tinha uma moça ali, eu lembro que tinha uma moça, tinha uma moça. Você tanto procurou que quando eu projetei essa daqui, a primeira coisa que você viu foi a moça. Você acha na vida o que você procurar. um resiliente que ele faz diante de um copo cheio até a metade, ele pode ver a metade cheia e a metade vazia. Ele olha as duas. Não é que ele olha só a cheia, mas também não olha só a vazia. Você tem que ter um realismo, um otimismo realista. Você olha a vantagem e a desvantagem de todas as situações. Muito bom. Por que isso acontece? Porque a mente humana tem que criar um sentido para a realidade. Aqui você tem um triângulo faltando um pedaço, três bolinhas faltando um pedaço, você tem a sensação que está vindo uma estrela de seis pontos. Não é verdade? Não tem nenhuma estrela aqui, mas para criar um sentido para essa bagunça, você acha uma estrela. E assim nós fazemos no dia a dia. Você filtra a realidade de acordo com suas crenças e você cria uma lógica que pode não ter nenhuma lógica, nenhuma realidade, não é nenhum fato, é só a opinião que você tem e está explicado os problemas. Essa história, a crise do Brasil, o problema do exterior, essas coisas que você vê, ouve por aí, uma lenda, não tem nada a ver aqui dentro, não tem nada a ver lá fora. O mundo não está em crise, crise econômica não, tem crise de outras áreas, de outras dimensões. Positivo, focado. Focado como? Nós nos preocupamos com muitas coisas na vida. Nós sempre vamos ter controle sobre muito menos coisas do que nos preocupamos. Se você focar o seu tempo e energia na preocupação, a própria palavra diz pré-ocupação, se ocupar muito tempo, você vai ter menos tempo e energia disponível para cuidar daquilo que você tem algum controle. E o oposto também é verdadeiro. Se você focar naquilo que você controla, você vai se preocupar menos. Aliás, sabemos hoje que colocar a atenção naquilo que nós controlando diminui o estresse, baixa a quantidade de hormônio do estresse no sangue. Nós não controlamos tudo na vida, é claro que não. Mas em qualquer circunstância da vida, em qualquer crise, se você trouxer a sua atenção para aquilo, você tem controle. Se você é um gestor, um empresário, trouxer a atenção do seu grupo, da sua empresa para aquilo que você controla, o estresse do grupo diminui. Você tem uma direção para ele. Está certo? Se justificou o esforço que eles vão fazer. Por isso que o que mata na vida não é o trabalho, o que mata é a preocupação, o que mata é a ruminação, na verdade. Tem um professor da Universidade de Stanford chamado Robert Sapowski, autor de um livro cujo título é Por que as zebras não têm úlcera? Velhíssimo o título. Como é que pode a zebra pastar na savana ao lado da lioa que vai comê-la? Ela fica lá e não adoecer. A lioa corre, ela corre, ela parou, ela passa. Porque se fosse um ser humano, ela ia ficar pastando e falando assim, nossa, ela vai me comer, ela vai te comer. É a vida, ela vai te comer. E aí ia ficar ruminando, vai me comer, vai me comer. Aí ia adoecer, ia ter úlcera, aí que a lioa te pegava fácil mesmo. Entendeu? Então o que mata é a ruminação. É a preocupação. Isso é o que mata. Não é o trabalho. Então nós somos o que constantemente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, e sim um hábito. A única forma de mudar um hábito é você focar. Nós todos temos um limite de energia. Então você coloca o seu foco para mudar um hábito. Por que seguir uma dieta é tão difícil? Porque você vai fazer uma dieta restritiva, você tem 500 hábitos diferentes a ser adotado. Não é isso? Você tem que, por exemplo, tomar suco de mertilo quatro horas da tarde por subir mertilo. Onde se compra mertilo? Em Belo Horizonte só tem dois lugares. Não é isso? Além do preço. Como é que vai tomar suco de mertilo três horas da tarde? Então é tanto esforço, é tanto hábito que você desiste. Porque você não dá conta de ocupar o seu cérebro com tantos hábitos. Então são poucos hábitos de cada vez que nós conseguimos mudar. Por que é difícil mudar um hábito? Uma das razões é que nós temos uma percepção errada dos resultados que as nossas ações vão trazer. Por exemplo, ações fracas. Vocês acham que leva a resultado o quê? Ou leva a dor. Você perde o seu cliente, você perde o emprego, perde a participação de mercado. Ações boas levam a resultados medíocres. Ações excelentes levam a resultados bons. Para você ter resultados excelentes, você tem que ter ações extraordinárias. A questão é a seguinte, qual a quantidade de esforço que cada um desses níveis de ações requer? Para fazer ações fracas não precisa fazer muita força, não. Mas diz o seguinte, se você ficar parado, alguém vai passar por cima de você. Não é isso? Já ações boas requerem mais esforço. As excelentes mais esforço ainda. Mas as excelentes para as extraordinárias são só detalhes. Aliás, se você olhar bem, tudo são detalhes. Não é isso? Se você pegar dois aviões saindo de Madrid com seis graus de diferença na sua rota de voo, após doze horas de voo, um vai parar em Montreal, no Canadá, o outro para em Nova York. pequena diferença no longo prazo faz muita diferença. Pequeno detalhe no início, depois, é uma questão vetorial. Tudo muda. Então, sempre tem hábitos que são alavancadores. Na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, são coisas que você sabe. Se você mudar, você alavanca o sistema. é o gargalo do sistema. Não é isso? O gargalo é o seguinte, não interessa o tamanho da água, o quantidade de água que tem uma caixa d'água. O que vai determinar a vazão é o diâmetro do campo. Certo? É isso que vai determinar a quantidade de água e se vai escrair na torneira. Isso só é possível se houver comprometimento. E o comprometimento é a união de três pontos. A necessidade, a pessoa para se comprometer, ela tem que entender que aquilo precisa ser feito. Não é isso? Senão, ela não se compromete. Segundo lugar, eu tenho que saber fazer. Ela tem que ter a capacidade. Por último, a pessoa tem que entender que é ela que tem que fazer e não o outro. Você tem que ter os três. Então, eu brinco e diante de alguém não comprometido, você faz três perguntas. Primeira pergunta, você acha que isso precisa ser feito? Sim ou não? Você sabe fazer? Sim ou não? Você acha que é você que tem que fazer? Sim ou não? Se ela respondeu sim às três e ainda não se compromete, a pessoa tem duas saídas. Ou você manda para o coach, para o treinamento? ou você encaminha para a concorrência com uma arma secreta? É isso? Tráfico de drogas. Como é que é? Ah, tem idade, né? Boa, muito boa. É verdade. É, a maturidade, né? O comprometimento. Por que o adolescente é menos comprometido com qualquer coisa do que uma pessoa mais velha? Porque o nosso cérebro, ele desenvolve desde o útero da mãe, de baixo para cima, da coluna para cima, de trás para frente. E a parte mais nova do cérebro é o córtex pré-frontal, porque a parte da testa, como o adolescente não tem se desenvolvido ainda, ele é mais impulsivo. Por isso que é mais difícil ele se comprometer, né? ele manter uma disciplina do que alguém com mais idade. O cliente viu isso e foi muito impressionado com a didática. Tinha um problema que eu sei que nenhum de vocês tem aqui. Era uma filha adolescente que não arrumava o quarto. Ninguém tem esse problema. Raríssimo isso, né? Raríssimo. E ela chegou, chamou a dina um jantar em casa, fez a primeira pergunta para a filha dela. Minha filha, você acha que o seu quarto precisa ficar limpo? Ela falou, não, mamãe. Falou. Não acredito a capacidade e a responsabilidade. Ela voltou, o Dr. Vendelinho, o que eu faço? Ela falou assim, ah, tem que rezar, né? Não é um problema psiquiátrico, mas não é um problema psicológico, mas... Eu falei para ela, ah, mas aí a natureza conspira o nosso favor e arranjou um namorado. Medíocre namorado veio em casa, me devia o quarto e falou, nossa, que bagunça. Aí ficava um brinco. Aí a mãe só tinha que chamar o gêner um café uma vez por semana e aquilo arrumava tudo. Resolveu o problema. Então, primeiro tem que despertar a necessidade. Primeiro, muito bem. Então, passando do foco. Então, focar naquilo que controlamos. E vamos para a terceira característica que é a flexibilidade. O que é a flexibilidade? Nunca. Tudo que surgiu no mundo físico surgiu porque antes na cabeça de alguém aconteceu isso aqui. Uma tensão estrutural ou tensão criativa. Que é a tensão entre onde você está, que é o estado atual, onde você quer chegar. É como esticar um elástico entre dois pontos e toda tensão busca uma resolução. esticar e você pega um pintor, um escritor ou qualquer um de nós. Aquela ideia fica na sua cabeça. Você sente uma necessidade de agir. Você tem que sair de onde você está para onde você quer chegar. Muitos acreditam que a gente não consegue as coisas na vida porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Pode ser. Mas é comum também a pessoa negar onde ela está. Então, eu brinco com o camarada que todo dia de manhã eu coloco o bolo e ele chega no espelho e ele murcha. Estou acima do pesão porque o brinco não troca o botão do cinto. Ele deixa o cinto ficar abaixo da barriga. A barriga cai no cinto. Mas o cinto não mudou de lugar. Aí, alguém um dia tira uma foto de perfeita e fala assim, quem é esse barrigudo? Sou eu. Aí, pronto. Aí, gerou a tensão estrutural. Aí, começa a mudar. Está certo? Ali que começa a mudança. Então, você tem que fazer duas perguntas. O que eu tenho e o que eu quero? Com essas duas perguntas, você gera a tensão na sua vida. Você tem que fazer uma análise bem crítica de qual o problema e onde você quer chegar. E aí, vai gerar a tensão. Porque, enquanto negar o problema, nós não vamos gerar a tensão estrutural. Negar o problema é um estado igual ao avestruz. Vai para uma cabeça lá da terra e acha que nada vai acontecer. Não é isso? Você tem que encarar a realidade de frente. Se não encarar a realidade, não vai gerar a tensão estrutural. Enquanto a gente não encarar a realidade da Previdência no Brasil, não vai resolver. Não vai ter tensão estrutural. Você tem que ter tensão estrutural. É o problema. Não pode negar a existência. Mas tem uma pergunta que todo mundo pode se fazer diante de qualquer tarefa para gerar a tensão estrutural. Que é essa daqui. Como a pessoa que eu gostaria de ser, não é isso? Ou eu idealizá-la? Faria o que eu estou para fazer? Então, essa pergunta gera uma tensão. Ou seja, em qualquer momento não gera uma tensão. Onde eu estou, o que eu estou para fazer e o que eu gostaria de ser. Então, eu tenho uma ideia dessa tensão da minha mente que faz com que eu execute aquela tarefa de uma forma diferente. O que é a flexibilidade nesse caso? É porque qualquer escolha que você fizer, qualquer meta que você se colocar, nunca será uma linha reta. Não é isso? Deus escreve sete polinhas tortas. Então, é sempre um zigue-zague. Você nunca, você sabe de onde você está saindo, você sonha onde você quer chegar, mas nunca será uma linha reta. Você vai ter sempre obstáculos dos quais você vai ter que desviar. Sempre. Essa é a flexibilidade. A organização. Se você pegar a história de qualquer desses indivíduos como Nelson Mandela ficaram 27 anos presos, não é isso? Todos eles tinham uma certa organização. Isso era um padrão para sobreviver. Na verdade, a organização é o sentido de controle, não é isso? Ele tinha que ter a sensação que ele controlava alguma coisa. Então, ele tinha a hora de fazer ginástica, a hora que ele ia à Bíblia, a hora que ele ia tomar um banho de sol. Ele se impunha uma rotina para ter um controle. No nosso caso, o nosso recurso mais escasso é o nosso tempo. Aliás, tempo é o que? Como é que é o número de tarde? Dinheiro. Mas não é verdade. O tempo é a vida. O dinheiro você ganha de novo. O tempo é um recurso inelástico e substituível. O dia 11 de setembro de 2015 nunca mais vai voltar. É isso? Aliás, né, Marcos? Falava hoje é 11 de setembro, a gente está fazendo aniversário. Então, o tempo é vida. Você lembra onde você estava o dia 11 de setembro? do setembro 11? Eu me lembro, você sabe? Eu estava atendendo um paciente e ela estava contando a situação da vida dela. Meu celular tocou, 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 eu não entendi, tocou até que minha secretária me ligou e falou, eu falei, doutor Rodrigo, vou falar com você, meu colega de consultório. Aí eu falei, fala Rodrigo, ele estava na frente da televisão e dizia assim, cara, vai ter uma terceira guerra mundial, derrubaram o World Trade Center, né? Então agora eu vi no pentágrafo, aquele negócio e tal. Eu desesperado, fiquei ansioso, consegui o telefone, entrei para a paciente e falei assim, nossa, contei para ela o caso, ela olhou para mim e falou assim, pois é, doutor, eu estava falando do meu marido para o senhor, eu falei, marido, que marido, né? O mundo vai acabar se está preocupado com o marido, meu marido, eu falei, nossa, aí eu comecei, o pessoal está preocupado, então vamos lá, ninguém está preocupado com o problema, a mudança, se você funcionar, está preocupado em você trocar de mesa, não é isso? Se você trocar de mesa, se você trocar a cor na cadeira dele, se você trocar, aí pronto, aí ele fica bravo, agora se você trocar o mundo e tem para ela jogar uma bomba lá fora, não tem problema. O meu marido, esse marido, eu até conheci esse marido, o mais importante que eu vou naquela mão. Então, a gestão do tempo é uma das matrizes mais essenciais para isso, é a matriz da Franklin Cove, atribuída ao presidente Dwight Eisenhower, que dizia que as tarefas podem ser divididas em urgentes, que você tem a impressão de ser feitas agora, e importantes, que tem a ver com o valor, não com pressão de tempo. Tem coisas na vida que são urgentes e importantes, são crises, se eu ficar ou cortar a peça, se é importante levar no médico, é urgente, também é. Tem coisas que são importantes, mas não tem nenhuma urgência, cuidar da sua saúde, instalar um XTR, para poder melhorar a sua performance da sua empresa, é importante, é urgente. Não, o que a crise faz conosco? Ela torna essas coisas que são importantes, não urgentes, urgentes, não é isso? todo momento de crise, todo mundo quer fazer alguma coisa, para sair do lugar. Ela nos tira da zona de conforto. Tem coisas na vida que são urgentes e não tem nenhuma importância, isso aqui é o maior desafio para todos nós, para todos nós. Porque a tecnologia tornou tudo urgente, não é isso? O camarada te manda o WhatsApp, mas tem que acompanhar isso. Ele sabe que você abriu, você sabe disso, não é? E tem gente que demanda assim, você abriu, não respondeu, ninguém quer ver um negócio desse. Eu não respondo o WhatsApp, vai para os meus pacientes e manda mensagem, o WhatsApp eu não respondo, pois senão eu fico doido, você concorda? Abrindo o outro, agora que a prioridade é sua, não a prioridade é do outro, entendeu o que eu estou falando? A urgência é do outro, não, a urgência tem que ser sua, porque a urgência nos dá uma sensação de que se eu não fizer eu vou perder, mas o ganho só existe quando tem importância, entendeu? Urgência não necessariamente tem ganho, só se for uma crise, mas ninguém consegue viver, apagando a crise um dia atrás do outro. Então a tecnologia é uma urgência, mas quem tem determinada importância é você. Então o WhatsApp, cuidado, eu tenho um amigo que ele resolveu acabar com o e-mail, só tem o WhatsApp, ele vai morrer. Eu não vi depois dessa decisão, deve ter mais ou menos oito meses que ele tomou essa decisão, estou doido para tapar com ele, com o estilo nosso, não é? Não tem mais simples, exatamente, deve ficar o dia inteiro respondendo. Não urgente e não importante. Porque o WhatsApp te impede de fazer uma coisa importantíssima, que em inglês se chama to batch, que é dividir em lotes. Se você recebe 20, 30 cheques, não deve ser recebido o cheque, você depositava cada cheque separadamente, não, você tinha um dia ou duas vezes a semana, você deve fazer o depósito, não é isso? Você juntava em lotes. Por quê? Para economizar o seu tempo. Então o e-mail te permite, eu respondo e-mail três vezes por dia, não é isso? Agora um sistema que o outro fica te pressionando você fazer, você não consegue criar lotes de trabalho. Você não lembra por que o WhatsApp é completamente antiprodutivo? Porque ele interrompe sua tarefa a todo momento. Ele interrompe sua tarefa a todo momento. Ele te dificulta criar lotes de trabalho, fixar em momentos aquele lote daquele trabalho para você fazer. E não tem dúvida, a interrupção do trabalho ela postega, eu não tenho como fazer isso aqui, eu tenho um exercício que eu faço que eu provo, muito simples na sala, um exercício ridículo, que a multitarefa, a interrupção, ela faz uma tarefa aumentar em 50% no mínimo o tempo de execução do trabalho. No mínimo. Porque seu cérebro demora 64 segundos para voltar a uma atividade da qual ele foi interrompido. A indústria sabe disso, já é um setup da indústria. Setup. Setup. Você tem que mudar de atividade e tem que ter um novo setup. Exatamente, um setup, é isso mesmo. Então, toda essa indústria de atenção e voltar são 60 segundos. se você é interrompido a cada 5 minutos, eu te garanto que você é, interrompido que eu digo o seguinte, o Walt Luke fez o e-mail, o e-mail fez o e-mail, você logo, não sei se você faz. É só isso, isso aqui é a interrupção, acabou. Cada 5 minutos, você é um, agora comigo uma vez. Se você demora um minuto para voltar, se eu sou mais de um minuto a cada 5, depois de uma semana, dá 8 horas da sua vida que você passa do limbo, que eu não sei onde é que é. Não é limbo. Porque eu não sei lá, nem cá, você está voando, é o Estado Zumbi, não é isso? Muito bom. Então vamos lá, falando dos exemplos, foi feito um estudo, se eu fosse dar um nome, aliás, para cada um desses quadrantes aqui seria uma demanda, você tem a sensação que não tem controle, urgente não é importante é uma ilusão, porque nós falamos isso, urgência não agrega valor, necessariamente, não urgente não é importante é uma distração, não uma saudável que todo mundo tem que ter, mas é uma distração que a gente usa para fugir. da crise você não foge, porque ela não deixa, mas você usa para fugir da sua realização pessoal ou para aquela tarefa que é a mais importante e provavelmente a mais difícil, mas é que vai dar mais retorno para você. Entendeu? A gente deixa para depois. A gente espera virar um... Deixa o leão chegar mais perto, não é isso? Aí eu corro. Assim? Ele não quer chegar perto, aí você começa a correr. Foi feito um estudo pela Franklin Cove dos Estados Unidos, quem ganhava o prêmio Términ da qualidade, quem não ganhava com relação ao uso do tempo, chegaram à conclusão o seguinte, as empresas que ganhavam o prêmio Términ gastavam 20% a 25% nas crises, as demais 25% a 30%. Aqui tinha diferença muito grande. Ali, menos de 1% do tempo era gastado nas distrações, na outra, nas outras de 2% a 3%. Também não tinha grande diferença. Aqui começava a diferença. enquanto uma empresa que não ganhava o prêmio gastava 60% do tempo cuidando de urgência sem importância, uma empresa Términ gastava somente 15%. E, por isso mesmo, ela tinha tempo para cuidar do que era importante antes de se tornar urgente. Então, todo... Olha lá, 80%. Então, tudo que puder ser automatizado, processualizado na vida tem que ser. Desde a sua caixa de e-mail, a maneira que o programa do Marcos, o XTR, organiza a informação, o cara tem acesso rapidamente a isso, ele vai poupando, ele vai cuidando desse tipo de tarefa que vai fazer a grande diferença. E aí nós entramos na última característica que poderia falar só sobre ela, que é a proatividade. O processo de mudança é o seguinte, você tem o estado atual, o estado desejado, gerou atenção, mas existe uma coisa, uma estado de transição, é o canal do parto, não é isso? Por isso que ficar livre do que a gente não quer não significa conseguir o que a gente quer, não é isso? Doutor, eu não quero esse curso mais, larga o curso, não significa que você conseguiu o curso que você queria, eu quero terminar esse relacionamento, tá bom, você terminou, tudo bem, mas o relacionamento que você quer não chegou ainda, então tem uma transição, tem uma transição. O que que motiva um ser humano a fazer essa transição? Três coisas, a dor, teve um câncer, para de fumar. Mas tem gente que não para, você sabe, continua fumando, mesmo depois do câncer. Tem a esperança, ou seja, para de fumar não porque teve um câncer, porque o neto nasceu, quer ver o neto crescer, para de fumar. Então, animais também são motivados pela dor, pela esperança, não é isso? Também são, são. Mas, só o ser humano decide pela consciência, é quando ele pesa o que ele ganha, o que ele perde, com cada mudança que ele faz. O maior empecilho da mudança, por meio que o que pareça, é o que a gente ganha de não mudar. Entendeu? É verdade, porque a gente não muda, porque você está ganhando alguma coisa com aquilo que aparentemente você quer fazer, você quer mudar. Então, a pessoa vai ser, por que eu não emagreço? Porque você tem algum ganho de não emagrecer, o prazer de comer tudo que você quiser, não é isso? Então, você tem um ganho, você tem um ganho, claro que tem um ganho. Então, essa pergunta que você tem que fazer, o que eu ganho de não mudar? Qual que é o meu chamado ganho secundário? Essa é uma decisão consciente. Então, essa curva simboliza a natureza, como tudo. Tudo na natureza segue essa curva, não é? Uma carreira, um produto, uma empresa, sobe, tem um ápice e cai. Não é isso? Cadê o fulano? Cadê aquele artista? Não é isso? Sobe, tem um ápice e cai. Isso aí faz parte da vida. É da nossa natureza. Nós esperamos a queda para mudar. Você espera a chuva para trocar o telhado da casa. Quando a gente tinha que fazer antes. Por que é difícil fazer antes? É claro, porque não tem a pressão da urgência, não está perdendo. Por isso que a nossa idolatria para o Steve Jobs era igual. Porque ele jogava o iPad 1 no lixo, ainda vendendo, e lançava o 2. Ele matava, ele fazia uma destruição criativa. Por que é difícil? Porque quando ele destrói criativamente, deve ter um cara na empresa que fala assim, ah, mas nós estaríamos vendendo aqui, está aqui. Mas aí, passava na frente. Então ele conseguia fazer isso várias vezes. Isso requer um desapego, muito difícil. Quando a empresa está caindo num tiro brilhantivo, você pega a IBM, quando reinventaram a IBM, quem diz que os telefones não conseguem lançar, não é isso? Porque está descendo. Quando está descendo, dá uma carta branca e o cara vai para reinventar. Se não é executivo brilhante, ele alavanca a empresa. Quando o Carlos Ghosch pega a Renault e a Nissan, não é isso? Ele alavanca. Por quê? Estava descendo. O difícil é o camarada arriscar antes, porque ele é nada irreativo para aquilo acontecer. Pode ser que ele não consiga a mudança. Então, para todos nós é difícil. Todos nós. Se apostar antes, ser proativo, ser proativo e não reativo e não reativo. É muito difícil. Então, esse é um conceito que eu chamo de auto-mudança. Quando você, em vez de ser obrigado a mudar pelo ambiente, você escolhe mudar. É uma mudança auto-dirigida. Você escolheu. Eu vou mudar antes. Eu vou mudar um pouquinho antes. um pouquinho antes. Você vai mudando antes. Você muda antes. Você vai mudando antes. Difícil para todo mundo. Para pessoas, empresas, países. Isso aqui é um dos exemplos para direto. Isso aqui é um clipper. Era um navio que usava para transportar cargas dos Estados Unidos para a Europa e vice-versa no começo do século XX e final do século XIX. Nessa época, surgiram os navios a vapor. Mas era um problema porque o vapor não concorria com esses veleiros porque metade da carga de um navio a vapor, para você ter uma ideia, era carvão para inventar a fornalha. Mas isso é claro. Os fabricantes de vapor foram investindo, investindo. Os vapores foram ficando mais rápidos. E os fabricantes de veleiros para atender, para andar na mesma velocidade, fizeram o quê? Aumentaram o número de velas. Essa aqui foi a obra-prima. Chamava-se Thomas Lawson. É engraçado. Você sabe que no meu livro, se eu ia falar se tinha oito ou nove massas, não sei, um leitor me escreveu e falou, não, doutor, são oito, não, são sete. Impressionante. O cara contou, não sei onde, não foi nem essa figura, ele contou em outro lugar, mandou o link, porque a internet criou um fato, tanto detalhezinho, sabe, que eu tive que corrigir no livro, na segunda edição, porque alguém me ligou, disse, não, a Madame Cri não descobriu não foi o raio-x, foi o raio-gama-beta, sabe, e eu tirei de alguma referência de livro. Quase que eu escrevi para o outro autor, você também errou, tá vendo? Aí eu vim conferir, a pessoa que falou, até ela trabalhava com a radioatividade, ela sabia o que ela estava falando, eu tirei de um livro de um francês, quase que eu mandei, pelo diretor do Boston, Consulting Group, me deu vontade de mandar, eu disse, está errado o seu livro, o seu livro está errado. Mas concluindo, em 1907, esse navio, estava chegando à costa da Inglaterra, bateu um vento muito forte, o capitão gritou assim, recolham as velas. Uma coisa é recolher três velas, até quando é recolher vinte e tantas velas, não deu tempo de recolher as velas, o barco não parava, ele bateu no rocheiro, afundou, morreu todo mundo. Porque o paradigma de só colocar vela havia chegado no limite. Então, aquela curva da duração, essa curva, ela é cada vez mais rápida do mundo hoje. Ou seja, a gente insiste em colocar mais velas em veleiros, quando na verdade nós temos que mudar com um barco a vapor. Mas não é fácil, é difícil para todo mundo. Quando Harry Ford lançou o Ford T, para você ter uma ideia, que provavelmente foi um bom homem de negócios do século XX, das primeiras metades do século XX, você sabe que até hoje isso não é viável e nem interessante mais. Ninguém conseguiu fazer um carro na velocidade que Harry Ford fazia. Porque a fábrica dele em Detroit, o minério chegava de um lado e o carro saía do outro. Essa linha inteira de produção ninguém faz na velocidade que ele fazia. Isso não é viável economicamente mais, está certo? Mas precisa entender a grandiosidade do que ele fez. Harry Ford, um carro custava 1.500 dólares. Um médico americano ganhava 500 dólares por ano. Ele não podia comprar um carro. O Ford T foi especificado para uma carroça. Uma carroça custava 290 dólares, o Ford T chegou a custar 390 dólares. Harry Ford, apesar desse brilhantismo, ele dizia que você podia escolher um carro de qualquer cor, desde que fosse preto. Foi isso? E só tinha forma de preto. Foi assim que nasceu a GM. Porque ela criava, ela tinha vários caras para vários segmentos e foi por muito tempo a maior empresa do mundo. Ou seja, mesmo um indivíduo brilhante como Harry Ford, ela se apegou ao paradigma dele. Então, todos nós somos vítimas disso, de apegar aos nossos paradigmas. Todo mundo, aos nossos modelos mentais. Então, por alguns momentos da nossa vida, nós temos que ser capaz de tirar o nosso óculos e ao invés de olhar através do óculos, olhar para o óculos. A gente tem que fazer isso. Então, duas perguntas para você, para te ajudar a situar. Primeira, você está conseguindo os resultados que deseja na sua vida? Sim ou não? Então, segunda pergunta, você tem certeza de que continuará a ter no futuro os resultados que deseja? Sim ou não? Então, uma pergunta se você está conseguindo, a outra se vai continuar a conseguir, não é isso? Vamos supor daqui três, cinco anos. Se você respondeu sim, estou conseguindo e sim, continuarei, você está na face ascendente da sua onda. em um negócio uma empresa grande é quando o diretor comercial vira presidente, porque só tem que vender, entendeu? E por isso que Steve Jobs brilhantemente brincava que quando o diretor comercial chegava na presidência, a empresa matava a empresa. Porque ele não é inovador, ele executa o que tem para fazer. É um momento que esse é o momento. Se você respondeu sim, eu estou conseguindo e não acredito que no futuro, você está chegando ao ápice da sua onda. Um dos sintomas é que você tem que fazer muito mais esforço para ter os mesmos resultados que tinha antes. Você tem que se esforçar muito mais, se esforçar muito mais, está certo? Mas você pode ter respondido o seguinte, eu não estou conseguindo e não acredito que no futuro eu conseguirei. Você está na face descendente da sua onda. Ou seja, claro, você tem que de alguma forma gerar esperança na sua vida, porque vai dar mais trabalho para sair. Uma coisa é pegar um avião que está subindo e subir mais com ele. Outra coisa é pegar um avião que está descendo e arremetê-lo. Requece muito mais esforço. E por último, você pode ter respondido o seguinte, eu não estou conseguindo mas acredito sim que no futuro eu conseguirei. Se você falou isso, você tem duas possibilidades. Você está se recuperando, é a onda da recuperação, ou você escolheu fazer porque será útil a longo prazo, que é a onda da criação. A primeira onda é essa daqui. é a recuperação. O que aconteceu? Você foi, chegou no ácido, começou a ter uma perda, agora você está mudando, você está começando a nova onda. Tem algumas emoções pelas quais todos nós passamos. A primeira emoção é um choque. Você toma um susto, você fala, nossa, eu não estou tendo o mesmo resultado que eu tinha antes. A primeira reação humana é negar. É isso? O camarada que cai do décimo quinto andar quando passa pelo décimo andar e ele pensa assim, até aqui tudo bem. Né? Está certo? Então, a gente nega. É o marido que desconfiando que a mulher estava traindo, coloca um detetive para seguida. E o detetive depois de uma semana vem dar o relatório. Fala para ele, na quinta-feira, essa mulher saiu de casa às três horas da tarde e o marido perguntou para o detetive, e você? O detetive disse, eu fui atrás dela. Ele foi aí. Ela entrou num shopping, num estacionamento, e você também foi atrás dela. Foi aí. Ela saiu do carro dela, no carro de um jovem, saiu do shopping. Foi você. Fui atrás deles. Foi aí. Eles entraram no motel. E você? Entrei também. Foi aí. Aí eu descobri o quadro que eles estavam subindo na janela e fiquei olhando. Foi aí. Eles tiraram a roupa. E você? Eu vim embora. Meu marido. Essa dúvida é que me mata, rapaz. Pois é, essa dúvida é que me mata. Porque se assumir, se reconhecer, vai dar mais trabalho. Hoje tem que aceitar, né? Hoje vem um ditado da Bahia que esse eu vou guardar. Ninguém faz nada sozinho, não é isso? Desmarca o ditado é o seguinte. Nem corno você é sozinho. Não é, mano? É um ditado. Nada você é pra sozinho. Se você reconhecer, você tem que tomar uma decisão. Então, tudo na vida. Se você encarar a realidade não há decisão. Então, a gente nega. A primeira reação nossa é negar. A próxima reação é se fica com raiva. Então, se a pessoa tem uma doença, pode ser uma doença, tá certo? Você pode ter um câncer. A pessoa fica com raiva. Aí você tem raiva de Deus, você tem raiva da vida. Mas a raiva é uma emoção muito importante porque ela te imobiliza. ela traz você pra te dar energia pra você sair do lugar. E aí você negocia. Você abre mão se é uma empresa, você fecha uma unidade, você revê os custos, se é na sua vida, você vai fazer um curso. Aí você toma decisões. Você sai da sua zona de conforto. Você fica triste. Porque você teve uma perda. Certo? Você teve uma perda. Você não foi escolhido. Você tem um luto. e aí você sabe. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, se eu olho no paciente, eu vejo que ele está com raiva, eu sei que depois ele vai ficar triste. Se ele está triste, é a hora que ele vai sair. Entendeu? A raiva, ela vem antes da tristeza, no ciclo de perda. Mas você pode ter, escolheu fazer porque será útil ao longo prazo. É essa a onda aqui. Então, a primeira emoção chama-se otimismo desinformado. Você pensa assim, a grama do vizinho é mais verde. Aí, quando você passa para o outro lado, para a grama, você olha e fala, nossa, não é tão verde assim, não. Você tem um pessimismo informado. Não é assim? Todo novo governo fala assim, esse vai resolver todos os problemas. Não é assim? Aí pensa, nossa, não é igual. Nunca é igual, não é? Essa nova ginástica que eu vou fazer vai mudar a minha vida. Esse novo dietro. Tudo é assim. pode esperar que nada se brilhasse menos você não ia passar, você não ia fazer o movimento. Entendeu? A gente tem que se motivar dessa forma. Nossa, vai ser melhor. Aí você vai... Aí você entra num realismo esperançoso. Você vê que não é nem tão bom igual você pensava ou nem tão ruim. Aliás, nós sempre exageramos, pode ter certeza. Nem sempre é tão ruim igual você esperava e nem sempre é tão bom igual você esperava. Nós tendemos a exagerar com os dois fatos. Aí você entra no otimismo informado e vai embora. Ninguém está dizendo que é garantido que se você fizer isso vai acontecer. Pode acontecer isso aqui. Você tem o otimismo, a grama é mais verde, eu passo, vejo que não é tão verde, fico pessimista. Ao invés de ficar realista, o que eu faço? É culpa de quem que essa grama não é tão verde? É culpa de alguém. Entende? Culpa das elites. Não sei de quem que é. As elites. Não é isso? É culpa das elites. Então é culpa das elites, é culpa da crise mundial, é culpa dos outros. Não é culpa das elites. Pune o inocente, quando tem o poder para punir, e promove, às vezes, quem não fez nada. Ele volta a estacar zero, tudo do mesmo jeito. Se você pensar, que desde, você sabe que, por muito tempo, nós temos que lembrar que o mensalão para ser julgado devorou dez anos. O primeiro cara a ir para a cadeia, não sei se você sabe, foi o cara que gravou aquele camarada marinho do Correio pedindo suborno. Aquele cara veio para a cadeia por ter gravado, ele foi preso. O primeiro cara que foi preso foi o que gravou o suborno. Ele foi preso. Ele foi o primeiro camarada para ser processado. Voltando aos elites. Se as resolvido, mudar do sistema, notaríamos com o petrolão agora pior ainda. O maior escanto do mundo. Nós sempre estamos juntos. Não interessa em que nós estejamos fazendo. Ou seja, todo mundo está no mesmo barro. Mas não é problema meu, não é seu, sim. A lógica é que só tem dois problemas. O seu e o seu. O seu, não. O problema é comum a todos. Quem imaginava, rapaz, esses imigrantes na Europa, isso não é impressionante? O mundo virou uma aldeia única, não é? Não adianta você falar assim, a guerra vai na Síria. O que? Segura 100 mil pessoas que eu quero ver caminhando. Ninguém segura não, meu amigo. Agora, agora, você não vai resolver o problema do Estado Islâmico. Você sabe o que é o Estado Islâmico, não é? Herança na hora que o Bush deixou para a gente. O Estado Islâmico é o exército iraquiano desempregado. Vocês sabiam disso? Quando o Saddam caiu, caiu o exército. O exército ficou desempregado, um monte de mercenário falou, vai fazer aquilo que estão fazendo. Herança do Bush. Herança. Mais uma beleza do Bush. Ninguém fala, mas é a herança do Bush. Ou seja, o mundo virou... A guerra não é do vizinho. Se você mora a parede de meio que o seu vizinho começa a pegar fogo na casa dele, é um problema seu, sim. Então, agora, é um problema do mundo. A Europa não pode negar, está certo? Te garanto que agora eles acabam com o Estado Islâmico. Você quer apostar? Acaba com a guerra na Síria. E hoje nós estamos tomando uma lição muito grande. A maturidade de um país... Não adianta você pegar uma cenoura e ver... Será que a Jatabura choveu? Você tirou da terra e ela morreu, não é isso? O menino precisa de nove meses para nascer, não é isso? A democracia precisa de um tempo para nascer. Não adianta você enfiar a democracia com ela abaixo de país com o ditador, não. Não tem estrutura, entendeu? Não tem. Não é assim. É maturidade. Você pode estimular aos poucos. a Primavera Árabe. Só a Turquia que tem democracia, mas tudo piorou. Deve estar com saudade do Kadhafi, não é? Saudade do Kadhafi. Ninguém imaginou que é saudade do Kadhafi, está com saudade do Kadhafi. Muito bom. Então, todos nós... Um minuto, não é? Um minuto. Acho que o Martí você falou que eu posso atrasar um pouquinho. O Artísta pode, não é? O Artísta pode. O Artísta pode. Então, eu trabalho com a tipologia. São quatro... Nós somos uma mistura de quatro tipos. Estrutura, tarefa, relacionamento, liberdade. Cada um de nós tem um, dois ou três desses, preferencialmente. O direito de estrutura, ele é detalhista, segue regras e sistemas. Por exemplo, é a contabilidade, a finança de uma empresa. Ele vê todos os detalhes. O realizador é focado... Esse aqui é a eficiência. Aqui é a eficácia. A eficiência é fazer as coisas certas. A eficiência é fazer o que precisa ser feito. Está certo? Ou seja, a eficiência é fazer bem feito. A eficiência é fazer o que precisa ser feito. A eficiência é o tarefa focada na realização, na ação, no resultado. Para você entender a diferença de eficiência e eficiência. O camarada foi a Paris e resolveu comprar um presente para a esposa dele, quando ele estava voltando. Estava hospedado na casa de um colega, perguntou para o amigo, me diga uma loja, eu quero comprar uma joia para ela. Ele chegou na porta da loja, tinha um indivíduo muito bem vestido, perguntou para ele, o senhor quer joias femininas ou masculinas? Ele falou, femininas. Ele falou, perfeitamente, pode entrar na quarta porta direita. Na quarta porta direita, de outro funcionário, muito bem vestido, perguntou, femininas, ouro ou prato? Ele falou, ouro. O cara vai ter a terceira porta à esquerda? A terceira porta à esquerda, de um cara muito bem vestido, perguntou, femininas em ouro, brilhantes ou pedras preciosas? Ele falou, pedras preciosas. O cara, no segundo da porta à esquerda, ele abriu a porta, quando ele pisou, ele só largou. Aí ficou meio em transe, voltou para casa. O amigo perguntou, e aí, você comprou? Fala, compraram, não comprei? Não, rapaz, mas é uma organização impressionante. Não é assim, né? É isso que é a burocracia, né? Você está organizando, não acontece nada, né? Não entrei, né? Tudo bonito, né? Aquelas reuniões certinhas, a gente decidiu o quê? Não decidiu nada. O carro não acabou. Mas eu tenho que tomar uma decisão, né? É muita eficiência para a burocracia. É isso? Emotivo, participativo, focado nos sentimentos. Esse é o relacionamento. É o RH. Aqui é a finança, aqui é o comercial, aqui é o recurso humano, e ali é a publicidade, o pessoal que cria. É criativo, diferente, inovador. Precisamos disso dos quatro. Aliás, se você pegar uma onda de mudança, uma empresa, uma ideia, nasce com a capacidade visionária de uma liberdade, a capacidade realizadora de uma tarefa, não necessariamente na mesma pessoa, pode estar em pessoas diferentes, um sócio, um complemento, outro, né? Para a empresa se manter viva e crescer, ela tem que ter controles e tem que gerenciar pessoas. É isso? Mas para se manter na plenitude, tem que ter os quatro. Então, você tem que ter... Mas qual o problema? A gente gosta de quem é igual a gente. Se você é um tarefa, você gosta de tarefas. Então, os outros têm as mesmas virtudes e os mesmos vícios que você. Então, a gente diz, né? Então, eu, por exemplo, sou um da liberdade. Então, quando eu quero me aconselhar, eu tenho que me aconselhar com alguém que seja um pouco diferente de mim. Então, eu tenho um amigo meu que é estrutura. Vou te dar um exemplo meio diferente. Esse meu amigo, naquela época que ele fazia backup em DVD, né? Eu, orgulhoso, né? Que eu comecei a fazer backup, falei para ele assim, eu faço backup e ele falou assim, eu faço duas cópias. Eu falei, duas cópias? Por quê? Ele falou, porque eu deixo um na minha casa e um na casa da minha mãe. Eu falei, por que isso? Ele falou, meu apartamento pode pegar fogo? Pode mesmo. Encontrei esse dia em Congonhas, né? Quem já embarcou em Congonhas, né? A Goa, às vezes, tem um... Aí, no primeiro andar, tem um portão que fica lá no final, né? Às vezes, eu não vejo que tu chegar lá, mudou o portão. Eu venho andando com ele conversando, né? Eu sei para dar o livro. E ele me segurou, falou assim, vamos parar aqui. Por quê? Porque aqui é o último painel antes do portão. O senhor andou ao portão. Falei, porra, fazer o mesmo. O barco aqui tem dez anos, eu não percebi isso. Esse é o último painel. Sentei e fiquei com ele. Não é impressionante? Mas esse é o cara que eu tenho que me conselhar. Na verdade, ele é que vai fazer. Porque ele vai enxergar uma coisa que eu nunca vou enxergar. Não é verdade? Né? Mas o dia que ele quis dar o nome para a empresa dele, ele perguntava para mim. Aí, eu dei o nome para a empresa dele. Eu que dei o nome. Eu sentei no barco, tomei um vinho com ele e dei o nome. O nome que eles até hoje, porque eu sou, o meu lado é verdade. Então, você tem que se complementar com quem é diferente. Essa é a vantagem. Fechando, para isso, para se ter aprendizagem, como diz Toffler, os analfabetos do futuro serão aqueles incapazes de ler ou escrever. E sim, aqueles incapazes de aprender, desaprender e reaprender. Temos que aprender. E a aprendizagem, ela passa por níveis. Primeiro, você não sabe que não sabe. Um índio nunca viu um carro. Ele não sabe que não sabe dirigir. Então, ele tem um incidente de ver o carro, ele tem um insight que não sabe dirigir. Ele entra no segundo nível, quando ele sabe que não sabe. Aí, ele resolve, escolhe praticar. Ele entra para a autoescola. Ele começa a aprender a dirigir. Só que ele sabe o tanto que ele sabe. Ele sabe que ele não consegue fazer meia embreagem. É isso? Então, ele para, ele pega um burro e encarta a primeira. Aí, ele entra e continua com disciplina e praticando e ele chega num nível que ele automatiza o conhecimento. Alguém pula na frente do carro e dizia sem pensar. E, nesse ponto, ele tem que ter a humildade de reconhecer, às vezes, que aquilo que ele sabe não funciona mais e a coragem para começar tudo de novo. Certo? Para tudo que você for fazer nessa vida, você precisa de uma coisa que é a energia. Para a gente fechar. O último tema. A sua energia tem uma dimensão física, emocional, mental e espiritual. No nível físico, você tem a quantidade de energia do seu sistema. Você trabalha 12 horas por dia e ainda tem energia para poder fazer ginástica. Se você administrar bem, você tem. Te garanto. Mais importante que é gerenciar o tempo é gerenciar a sua energia. Na dimensão emocional, nós temos emoções que nos roubam a energia e tem emoções que nos dão energia. Se você aprender a controlar seu estado emocional, isso é possível. Você não tem controle sobre o surgimento das emoções. Mas, no tempo que elas vão durar, nós temos controle através da nossa respiração. O foco, a capacidade de colocar a sua atenção tem a ver com o nível mental e o sentido ou a força maior tem a ver com a dimensão espiritual. Eu queria que você pensasse três coisas que você aprendeu aqui hoje. Lembrando que nós falamos, né? Ser positivo, focado, flexível, organizado e proativo. Então, o que você, três coisas que você aprendeu? Como isso vai ser colocado em prática? Porque o sermão não garante o lugar no céu. Aí, isso não adianta ir na missa todo domingo. Se continuar pecando, né? De segunda a sexta. É, exatamente. Então, como vai ser colocado em prática? Lembre-se, um grau, um único hábito. se for um só, qual que você vai colocar em prática? Um. Um só. É um só. Comece pequeno. Todo hábito tem que começar pequeno. Tão pequeno que você tenha vergonha de não fazer. Isso. Mas tem que ser tão pequeno, né? Que você tem vergonha. Você fala assim, eu quero começar a fazer ginástica. Então, começa caminhando cinco minutos. Ah, é tão pouco, doutor. É, eu quero que você tenha vergonha de não fazer. Hoje não vai voltar na consulta mais, não é isso? De vergonha. Ele vai voltar e me contar que agora está caminhando trinta. Entendeu? Porque começou com cinco. Só cinco. Começa de fato pequeno. Muito pequeno. Porque aí você vai ter tanto esforço. Que resultado você espera obter? Porque a expectativa às vezes mata a mudança. Porque você fica, vou começar uma atividade física, vou correr a maratona de Salvador, daqui a quatro meses não vai correr. Vai ter um infarto, né? Ou uma lesão, vai ficar seis meses parado e aí... E com quem você vai compartilhar as ideias? porque 49% de tudo que você ouviu você vai esquecer na primeira hora que eu saí daqui. Mas se você aprendeu com a intenção de compartilhar com alguém você chega a render mais de 80%. E você pode entrar no nosso site, se você deixar o seu nome aqui você baixa um e-book grátis que eu falo sobre qualidade de vida, sobre gestão da sua energia, é um material muito, muito bom. E você entra para o nosso e-mail você vai receber vídeos, eu tenho mais de 100 vídeos gravados no YouTube, então você tem acesso a esse material. Esse é o livro que nós viemos lançar, tem aqui, né? Vai ter... Eu vou estar autografando numa mesa aqui fora e, apesar de Belo Horizonte não é tão longe, no dia 3 de outubro nós temos um curso sobre Mindfulness, que é um tipo de meditação sem cunho religioso, que é uma tarde de sábado onde você aprende. Mindfulness é um tipo de meditação que melhora ansiedade, depressão, presta atenção, cientificamente estudado, é um jeito de você estar mais presente. Eu faço uma fusão do Mindfulness com Peter Drucker. Porque Peter Drucker dizia que nós não éramos educados na nossa percepção, nós não éramos educados na nossa atenção. E o Mindfulness é a prática da atenção. É um jeito de você atingir um estado onde você tira o seu óculos e é capaz de ver a realidade sem o seu óculos. Então você se torna mais criativo. Steve Jobs era um cara em um ambiente tão único que ele era um praticante de meditação zen. Ou seja, o espírito dessa concepção da simplicidade estava no iPhone, estava em tudo que ele criou. E terminando, agora mesmo, eu vou terminar com o Victor Frank, que diz o seguinte, nós que vivemos no campo de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram provas suficientes que tudo pode ser tirado do homem. Menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Você pode escolher onde você está, circunstância, mas escolher como você vai agir, essa é provavelmente a única escolha que nós temos na vida. Não é verdade? Então eu desejo a todos vocês boas escolhas e que trilha o seu caminho. Muito obrigado. Obrigado.